A Polícia Militar foi acionada na noite de sexta-feira em uma situação de violência doméstica na Vila São Pedro, em Pato Branco. Segundo o Tenente Zago, oficial do 3º BPM, que comandou a equipe na ocorrência, uma criança de apenas 1 ano e 11 meses foi agredida pelo próprio pai de 27 anos. A mãe da criança e esposa do agressor de 25 anos também foi agredida ao defender a filha que estava sendo espancada. A Polícia Militar conseguiu realizar a prisão em flagrante do agressor. Chegaram no local, o autor teria se evadido, mas a sua esposa estava bastante machucada, com diversos ferimentos nas costas. O que chamou a atenção das equipes também foi que a criança, filha do casal, também estava com um machucado na perna. Então foram trazidos até a série do 3º Batalhão. Logo após, as equipes retornaram até o local com informações, com denúncias, onde foi localizado o autor desse fato escondido dentro do seu veículo. Ele estava entre o banco dianteiro e o banco traseiro, embaixo de umas cobertas. Então com um claro intuito de se esconder da fiscalização, se esconder da prisão. Então a equipe da Polícia Militar realizou a abordagem, com ele nada de ilícito foi localizado. A mãe e a criança foram encaminhadas até a UPA, onde receberam o primeiro atendimento médico. E agora serão encaminhados todos para a Polícia Judiciária e para os demais procedimentos. A Polícia Militar só foi acionada porque a mãe da criança conseguiu fugir pela janela da casa com a bebê e pedir por ajuda a vizinhos.